E hoje é celebrado o Dia Nacional do Livro Infantil e na nossa série especial com dicas de leitura, o tema é fantasia. Para quem ama os livros de fantasia, temos o livro do Percy Jackson, O Ladrão de Raios. É um livro que está bem em alta agora no momento, é uma aventura emocionante que mergulha os leitores em um mundo mitológico reimaginado de forma criativa e envolvente. Uma combinação de elementos da mitologia grega com uma história contemporânea, cheia de amor e de humor. E temos também Divinos Rivais, um romance com toques de fantasia. Dois jornalistas rivais encontram o amor em meio a uma guerra entre os deuses. Esse livro fala sobre como ter coragem nos tempos difíceis, sobre o poder das palavras e, principalmente, sobre a força do amor. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto